Alô pessoal, tudo bem com vocês? Olha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, eu vou mostrar para vocês uma passagem que se chama passagem literária, que é como se fosse uma passarela ou uma faixa de pedestre, aqui para você atravessar a consolação. Vou mudar aqui. Essa aqui é a Avenida Consolação, esquina com a Paulista. Para você atravessar aqui, se você não quer atravessar na faixa de pedestre que tem aqui, você desce aqui. Opa, a passagem literária aqui que está vendo, olha. Também, gente, eu não conhecia. A gente não conhece nada da cidade que a gente vive, né, olha. Está vendo, olha. Essa é a passagem literária. Pronto, olha. Está vendo, olha. Passagem literária, a consolação. Olha que coisa legal, olha. Não é metrô, porque é grátis e te leva mais longe. Aí, tem duas descidas, ó. Tem a descida do lado de cá, ó. E tem a descida do lado de lá. Ó. Então, olha, eu vou descer aqui, à minha direita. Mas poderia ser, olha. Olha que coisa linda. Olha. Virou atração turística. Então, vamos lá, olha. Está vendo, ó. Você está vendo que com um pouco de criatividade, você torna o mundo muito mais lindo e agradável para todos? Olha. Aí, aqui dentro, funcionam alguns sebos. Porque eu não sei se todo mundo sabe que sebo aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se em todos os lugares. Os sebos são livrarias de livros usados. Você pode usar, vender livros, revistas, né? DVDs, CDs, enfim. Olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Descendo a escada. Está vendo, ó. Olha. Olha. Olá, tudo bem? Olá. Olha. E essa é a escada do meu lado esquerdo, quando eu estava descendo. Então, ó. Vou filmar aqui o espaço, tá? Olha. Para colocar no meu canal, no YouTube. Ah, tá. Ah, tá. Mas aí você cita o nome, tá? Cito. Cito. Olha. 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 Olha aqui gente Subterrânea Aceitamos doações de livros Então quem tiver livro para doar É só vir aqui E doar Tá vendo? Olha lá Vem cá me explica aqui Isso aqui é para vender Sim, esses livros são usados São para vender É uma passagem literária da consolação Tá Eu coloquei até ali Olha aqui Sidney Sheldon Adoro Sidney Sheldon Deixa eu ver Tem Jorge Amado Jorge Amado Ô Dan Vem aqui Dan Olha Apesar que você não está saindo por conta da pandemia Mas olha Você e as pessoas do seu canal que adoram o livro Ai Olha aqui Gente Eu vou ter que depois dar uma olhadinha nesses livros aqui Tem muita coisa boa aqui gente E aí Dan Os livros que você não quer mais Tem alguns livros que você não gostou Não quer mais É Doa para cá Olha Olha aqui Fora música Olha aí Olha Som ambiente maravilhoso Essa passagem existe desde quando? Você sabe? Essa passagem existe desde os anos 70 Mas eu vou vender livros desde os anos 75 Porque eu lembro que eu moro aqui na Santa Cecília E eu nunca vim aqui É Desde os anos 50 Ah legal E aqui existe 15 anos? É O local Venda de livros Perfeito Gente olha Não é só o livro aqui Tá vendo? Nas paredes tem arte Olha Eu acho que quem tem interesse Está aqui próximo da Paulista Né? Na Consolação Dá uma passada aqui Além de ser agradável aos olhos Porque tem muita arte nas paredes Você ainda pode vir aqui ó Escolher um livro Ou vários livros Né? Não quer comprar? Quer doar? Aqui também aceita doação É só vocês virem aqui Olha Aqui tá vendo ó Você já sai Do outro lado da Consolação Tá vendo? É só subir essas escadas aqui Mas eu vou mostrar pra vocês O restante Olha aqui ó Olha aqui Bom Os quadros é logicamente Estão protegidos por vidros Mas olha Você pode ficar aqui apreciando E tudo isso aqui Né? A não ser os livros Do de graça O mundo é lindo Não é? O mundo é lindo Ai Que benção Que eu tenho a oportunidade De conhecer coisas lindas Faz muito bem pra alma Muito bem mesmo Olha Que eu tenho a oportunidade Que eu tenho a oportunidade Que eu tenho a oportunidade Olha aqui Olha aqui E aqui ó Do outro lado Mais livros Mais livros Mais livros Olha Você aceita cartão Então A gente aceita cartão Aceita dinheiro E a gente também aceita doação Já que a senhora está filmando o espaço A senhora também pode contribuir Com doação de livro Tá? Quando a senhora tiver Que não há pra julgar fora Aí a senhora pode trazer Tradução Qual é o seu nome? O nome é Odete Odete Viu? Eu conversei com a Odete aqui Vocês ouviram, né? Ela tá falando que Já que eu vim conhecer o espaço Se tiver livro pra doação Eu devo ter na minha casa Ainda vou colocar aquela casa De perna pro ar Porque eu devo ter livros Repetidos Porque eu enlouqueço Quando eu chego no lugar Desse aqui Com tanto livro Aí eu leio Eu pego o livro E aí depois eu descubro Que há anos atrás Eu já tenho que comprar Desse livro E aqui ó Voltando pro mesmo espaço Vou só mostrar pra vocês Uma passagem Que fica no meio Da controlação Aqui Odete Sabe o que é que tá faltando Aqui? Um café Você não canta o fote Não pode? Ai que pena Que pena Que pena Que não tem um café Aqui né Pra gente sentar Ler Ouvir nesse tom ambiente Procurar com calma Vou só mostrar pra vocês Aqui E aí depois eu vou Procurar os meus Livros Tá? Aceita cartão aqui Olha Tá vendo ó Essa passagem aqui Ela vai sair bem no meio Da consolação Gente olha Vocês me desculpem Né? Já mostrei tudo Que tinha que mostrar Agora eu vou Né? Procurar meus livros Porque eu estou enlouquecida Querendo saber O que é que tem aí De bom Pra levar Tá bom? Beijo 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 Beijo